Pense no livro qualquer. Pode ser, por exemplo, um livro de medicina, engenharia ou qualquer outro livro que você goste de ler. Já pensou no livro? Irmãos, se você pensou no livro, o que acontece, por exemplo, nesse livro que você pensou, vamos dizer que ele foi lançado no ano de 2017. O que acontece, o que já aconteceu com o conteúdo desse livro no ano de 2018? Ele já ficou desatualizado, não é verdade? Sabem por que isso acontece? Sim, porque ele não provém da fonte da verdadeira sabedoria, que é Jeová. É verdade, irmãos, que quem escreveu esses livros até tem certo conhecimento, são pessoas capacitadas para escrever esses livros. Mas eles não provém da fonte da verdadeira sabedoria. É verdade que hoje, por exemplo, a ciência, até mesmo a medicina, a tecnologia, eles avançaram muito e nos ajudam em muitos campos na nossa vida. Mas só que eles não conseguem, por exemplo, acabar com a guerra, a pobreza, o crime, também não tornam as pessoas mais felizes hoje. Agora, querem ver por que isso acontece? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Abram, por favor, suas Bíblias. Provérbios, capítulo 9, o versículo é o 10. Provérbios 9, 10, diz assim. O temor de Jeová é o início da sabedoria e conhecer o Santíssimo é entendimento. Notaram, irmãos? O temor de Jeová é o início da sabedoria. Por isso que muitos hoje se esforçam em fazer muitas melhorias em todos os campos da vida, mas não conseguem, porque não provém da fonte da verdadeira sabedoria. Então, é exatamente isso, irmãos, que nós vamos ver nesse discurso. Como a sabedoria divina nos ajuda. E vamos analisar, irmãos, três campos que a sabedoria divina nos ajuda. O primeiro, como a sabedoria divina nos ajuda, ajuda os jovens. Segundo, como ela ajuda marido e esposa. E terceiro, como a sabedoria de Deus nos ajuda em tempos difíceis. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Como a sabedoria divina ajuda os jovens. Jovem, você sabia que Jeová, ele ama vocês? Sim, a Bíblia deixa isso bem claro para nós. Abra, por favor, sua Bíblia lá no Salmo, capítulo 1, o versículo 1 e o 2. Salmo, capítulo 1, o versículo 1 e o 2. Se todos acharam, diz assim, Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa, dia e noite. Então, jovens, esse texto mostra que quando vocês vivem de acordo com os princípios de Jeová na sua vida, vocês são pessoas mais felizes. Não só vocês, como todos nós que aplicamos os conselhos de Jeová na nossa vida, somos pessoas mais felizes. Notaram o início do versículo 1? Feliz é o homem. Agora, existe um outro princípio também, jovem, que nos ajuda a entender como Jeová ama muito vocês. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 1. Eclesiastes 12, 1, diz assim, Sim, esse texto mostra, jovens, que vocês sempre têm que lembrar de Jeová, o nosso grandioso Criador. E mostra também, jovem, que quando Jeová pede, por exemplo, pra vocês terem uma boa moral, usar suas energias para servir a Jeová, isso é por seu próprio bem. Alguns jovens acham que isso é algo restritivo demais, né? Mas não, nós vimos nesse texto, temos que lembrar de Jeová, o nosso grandioso Criador. Um outro princípio muito importante também, ele está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Vamos ver também esse texto? Provérbios, capítulo 13, o versículo é o 20. Diz assim, Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Esse texto mostra pra nós, principalmente pra vocês, jovens, que quando vocês seguem os conselhos de Jeová, vocês não sofrem, por exemplo, as consequências de amizades e diversões ruins que o mundo hoje oferece. E, jovem, quando você aplica o que Jeová nos ensina, através de sua palavra, a Bíblia Sagrada, vocês têm uma vida mais significativa e têm uma verdadeira esperança para o futuro. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17, nos diz que o mundo está passando, mas quem faz a vontade de Jeová permanece para sempre. Dessa forma, nós podemos, então, ir para o nosso segundo ponto. Como a sabedoria divina ajuda marido e esposa? A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jeová é o originador do casamento. Ou seja, Jeová, ele dá muito valor a marido e esposa. Mas como que marido e esposa podem aplicar, então, a sabedoria divina no casamento? Efésios, capítulo 5, o versículo 28 e depois o 33. Vamos ver esse texto? Efésios, capítulo 5, o versículo 28 e depois o 33. Se todos acharam, diz assim. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Agora o 33. No entanto, cada um de vocês ama a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Agora a pergunta que fica, como marido e esposa podem, então, mostrar respeito no casamento? Bom, uma das maneiras é pelo modo como tratam um ao outro. Um exemplo que nos ajuda, irmãos, a entender esse ponto é o de Abraão e Sara. Esse casal nem sempre concordava em todas as coisas, né? Talvez, quando nós ouvimos falar sobre ele, pensamos que ele era um casal perfeito. Não, né? Não existem casais perfeitos. Nós temos problemas, né? E Jeová nos ajuda a enfrentá-los com bastante êxito, se aplicarmos os conselhos de Jeová na nossa vida. Por exemplo, olham como que Abraão e Sara tratavam um ao outro. Abraão, por exemplo, quando falava com sua esposa Sara, ele falava, por favor. E Sara, por sua vez, obedecia também a Abraão e até considerava ele como seu senhor. Então, que exemplo, na verdade, de respeito e dignidade nos tratos um com o outro. Assim também deve ser no casamento. Um outro ponto que ajuda também marido e esposa a aplicar a sabedoria divina no casamento. Colocar os interesses do marido e da esposa à frente dos nossos. Querem ver um exemplo também que nos ajuda a entender bem esse ponto? Por exemplo, uma irmã com frequência, ela telefona para um irmão, que é casado na congregação, para pedir conselhos. Aí, lá, eles têm longas conversas, né? E uma outra situação, um irmão solteiro, toda semana, sai com uma irmã casada no campo. A questão aí, irmãos, é que nós podemos pensar é, como o nosso cônjuge vai se sentir se nós fizermos isso? Vejam o que uma sentinela disse sobre uma esposa que estava nessa situação, o que ela disse. Ela disse assim, Fico magoada quando vejo meu marido dando muita atenção à outra irmã na congregação. Eu me sinto desprezada. É, mas agora a questão é, o que vai nos ajudar, então? A Bíblia nos ajuda. Por favor, abrem lá em Mateus, capítulo 19, o versículo do 4 ao 6. Mateus, capítulo 19, os versículos do 4 ao 6. Se todos acharam, diz assim. Ele respondeu, Interessante, né? Notaram que, quando o marido e a esposa, eles se casam, eles agora se tornam uma só carne. É claro, irmãos, que mesmo quando eles se casam, eles têm que continuar, por exemplo, respeitando os pais, mas é da vontade de Jeová que agora eles sejam apenas um. Ou seja, nós temos que entender que tudo aquilo que nós fizermos vai afetar o nosso cônjuge. Agora, por exemplo, se você aqui na congregação é um ancião, ou talvez um servo ministerial, e é casado, você sabe qual é a sua principal ovelha? Nós sabemos que a principal responsabilidade, principalmente dos anciãos, é pastorear as ovelhas de Jeová, não é verdade? Mas qual é a nossa principal ovelha no caso de nós, que somos casados? Sim, é a nossa esposa. Então, devemos dar devida atenção a esse ponto. Uma outra coisa que ajuda o marido e a esposa, a boa comunicação. Não há dúvida, irmãos, de que se comunicar de modo bondoso é essencial para o fortalecimento do casamento. É muito triste, né, irmãos, quando o marido e a esposa, por exemplo, eles mostram mais respeito ao falar com pessoas estranhas, talvez até mesmo com pessoas de fora, ou até mesmo com animais de estimação do que com o seu cônjuge. Por exemplo, quando o casal, ele dispara comentários do tipo amargura maldosa, ira, furor, brado e linguagem ultrajante, conforme nos diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31, isso desgasta o relacionamento. Mas aí a pergunta que fica, o que vai nos ajudar, então, nesse ponto? A Bíblia nos ajuda também. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Abre, por favor, sua Bíblia. Colossenses, capítulo 4, o versículo é o 6. Diz assim, Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Sim, esse deve ser o tipo de tratamento que deve existir no casamento. Palavras temperadas com sal, palavras agradáveis, né, Que vão fortalecer o relacionamento. Quando o marido e a esposa, eles tiram um tempo para conversar um com o outro, né, Sobre os seus sentimentos e também sobre as suas opiniões, Isso é algo que também fortalece o casamento. Uma centenela disse uma frase muito interessante, ela disse assim, Como dizemos algo é tão importante quanto o que dizemos. Então, mesmo quando nós enfrentamos situações difíceis no casamento, Se esforçar para falar de modo bondoso com o nosso cônjuge, Vai ajudar muito a fortalecer o relacionamento entre marido e esposa. E algo que nós precisamos ter em mente nesse ponto também, irmãos, É que aqueles que aplicam a sabedoria divina no casamento, São pessoas mais felizes e, principalmente, vão agradar a Jeová, que é o originador do casamento. Dessa forma, nós podemos, então, ir para o terceiro ponto. Como a sabedoria divina nos ajuda em tempos difíceis. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, não é verdade? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ajuda a não entrar em desespero Quando nós enfrentamos algum problema. Nós vamos ver nesse discurso três pontos Que podem ser bastante difíceis de suportar. E vamos ver como a sabedoria divina nos ajuda. O primeiro, quando enfrentamos dificuldades econômicas. É verdade que, não só no nosso país, mas como no mundo em geral, Está enfrentando uma crise econômica, não é verdade? Então, quando nós passamos uma situação assim, Como a sabedoria divina vai nos ajudar? Abra, por favor, sua Bíblia. Lá é Mateus, capítulo 6, o versículo 33. Esse, inclusive, é um texto bem conhecido pelas testemunhas de Jeová. Mas vamos ver como que esse texto nos ajuda. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim, Sim, se nós hoje buscarmos o reino de Jeová em primeiro lugar na nossa vida, Nós vimos aqui o que vai acontecer, né? Todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Algo bastante interessante que nós temos que pensar, irmãos, É que já notaram que Jeová, ele sempre nos dá uma saída? Por mais difícil a situação que nós tenhamos que passar na vida, Jeová sempre nos dá uma escolha. Querem ver como isso é verdade? Abra, por favor, sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. E veja que, mesmo em qualquer situação difícil que nós passemos, Nós sempre temos uma saída. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, Não sobreveio a vocês nenhuma tentação, A não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, E Ele não deixará que vocês sejam tentados, Além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída, Para que a possam suportar. É, nós sempre, então, Temos uma escolha, não só uma escolha, Mas também sempre temos uma saída. E Jeová, então, irmãos, Conforme vimos nesse texto, Ele promete que sempre vai nos ajudar, Desde que nós não violemos princípios bíblicos, Não importa os desafios que nós enfrentemos na vida. Mas agora, e se você, por exemplo, Estiver pensando em assentar um emprego, Que vai separar você de sua família. E agora, o que fazer? Bom, nesse ponto, irmãos, Tem uma experiência muito interessante, De uma irmã, Chamada Mariane. Uma experiência bem interessante, Diz assim, Mariane, ela se mudou, E começou a sofrer a constante dor, De ter se separado, De sua família. O mesmo aconteceu com seu marido, E seu filho. Eles tinham um filho, O relato nos conta, E o filho disse assim, O pequeno júnior, Ficava perguntando a sua mãe, Por que você me abandonou? Além disso, Os meses que Mariane tinha planejado ficar fora, Se tornaram anos. Então, ela percebeu mudanças preocupantes, Em sua família. Vejam, irmãos, O que o filho disse certa vez para ela. Ele disse assim, Mãe, não precisa mais voltar, Diz júnior, Só continue mandando presentes. Que situação, né? Obviamente, Mariane, O relato nos conta, Começou a perceber, Que não podia criar seu filho, Por meio de cartas, Telefonemas, Ou conversas por vídeo. Ela explica, Você não pode abraçar seu filho, E lhe dar um beijo de boa noite, Pela internet. Aí ela diz assim, Quando ouvi no congresso, Que a adoração regular em família, É essencial, Para sobrevivermos, Ao grande dia de Jeová, Percebi que eu tinha de voltar para casa, Lembra-se Mariane, Eu precisava começar, Reconstruir minha vida espiritual, E familiar. Que coisa, né? Notaram, então, A triste consequência, né? De não acatar as orientações de Jeová? Nós vimos esse caso. Mas agora, Pensando nessa experiência, Vamos ver algumas coisas aí, Que estavam erradas? A Bíblia nos ajuda a entender o que estava errado. Abra, por favor, sua Bíblia em Deuteronômio, Capítulo 6, Versículo 6. Deuteronômio, Capítulo 6, O versículo, Também o 6. Deuteronômio 6, 6 e o 7. Diz assim, Estas palavras que hoje lhe ordeno, Devem estar no seu coração, E você deve inculcá-las a seus filhos, E falar delas, Sentada na sua casa, Andando pela estrada, Ao se deitar, E ao se levantar. Então, No exemplo de Mariane, Perceberam qual foi o problema? Sim, Vimos nesse texto, Que a lei de Moisés dizia para os pais, né? Sim, Eles é que precisam dar o treinamento espiritual, Para os seus filhos, Não os avós, Ou os pais, Ou outro membro da família. Irmãos, Jeová deu essa responsabilidade para vocês, pais. Vocês devem cuidar da espiritualidade de sua família, E principalmente de seus filhos. Por exemplo, Muito do que os filhos vão ser no futuro, É um reflexo do que eles veem dos pais hoje. Por exemplo, Se eles vão servir a Jeová, Ou outra decisão que eles vão tomar na vida, Muito vai depender das coisas que ele veem os pais fazendo agora. Por exemplo, Será que eles veem os pais sempre tendo uma duração em família regular? Será que eles veem o esforço dos pais para estarem aqui nas reuniões, Na pregação, No serviço de campo? Isso é muito importante. Então, pensem sempre nisso. Jeová deu essa responsabilidade para vocês, pais. Agora vamos ver um segundo problema que às vezes surge. Quando enfrentamos sérios problemas de saúde. Irmãos, É verdade que todos nós, vez por outra, ficamos doentes. Não é verdade? Só que nesse ponto, nós devemos então suplicar a Jeová ajuda, Para que a gente possa perseverar, Quando passar num momento difícil assim. Hoje, irmãos, É natural, todos nós, Queremos ter uma boa saúde, não é verdade? Por exemplo, Nós queremos ter uma boa saúde, Para servir melhor a Jeová, Para poder fazer mais, né? No serviço de Jeová. Só que às vezes nós ficamos doentes. Aí o que acontece, então? Nós temos que, às vezes, Tomar uma decisão sobre algum tratamento de saúde. Aí nesse ponto, O que nós podemos fazer? A Bíblia nos ajuda também a entender isso. Abra um favor sua Bíblia lá em Provérbios. Capítulo 14, O versículo 15. Provérbios, Capítulo 14, O versículo é o 15. Veja como a Bíblia nos ajuda Quando temos que tomar uma decisão Sobre tratamentos de saúde. Provérbios 14, 15. Diz assim, A pessoa ingênua Acredita em qualquer palavra, Mas quem é prudente Pensa bem Antes de cada passo. Notaram que excelente conselho A Bíblia nos dá aqui? Sim, a pessoa prudente, Notaram o que o texto diz? Pensa bem Antes de cada passo. O mundo que nós vivemos hoje, irmãos, Ele é muito ganancioso. E às vezes, Alguns aproveitam da doença das pessoas Para ganhar dinheiro. Vejam o que uma sentinela disse Sobre o que nós podemos, Pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos Que vai nos ajudar a tomar uma boa decisão. Ela disse assim, Ele afirma que essa vitamina, Ou dieta, Ajudou alguém. Mas será que existem testemunhas Que possam comprovar isso? Tenho motivos válidos Para crer que isso vai funcionar No meu caso? Não seria melhor pesquisar Ou consultar alguém Que está qualificado Para atuar nessa área? Sim, nós vimos em provérbios, né? A pessoa sábia faz isso. Agora, com respeito a tratamentos de saúde, Já percebeu? Por exemplo, quando você está passando Você toma, por exemplo, um remédio. O remédio tem o que? É sempre uma bula. Não é verdade? Só que nessa bula, existe algo Que nós sempre vemos nela Que é importante. Sabe o que é? São as contraindicações. Só que a questão é O que uma contraindicação Que está nesse remédio Pode ser boa para mim, Mas pode não ser boa Para outra pessoa. Então, pense na seguinte situação. Você está viajando E seu carro acaba quebrando Por exemplo, no meio do caminho. Aí vem uma pessoa te ajudar Toda de branco Você aparentemente imagina Que ela é um médico. Você acha que essa pessoa Vai conseguir te ajudar? Com certeza não. Então, faça o que essa sentinela disse. Procure uma pessoa qualificada para isso. Não acredite em qualquer palavra Conforme o provérbio nos disse. E algo que acontece também Quando nós estamos doentes É ficarmos isolados. Irmãos, não se isole. Esteja aqui Como muitos estão aqui hoje presentes Esteja aqui nas reuniões E é aqui, irmãos Que nós vamos conseguir O fortalecimento espiritual Que nós precisamos Quando enfrentamos Uma situação difícil Tal como um problema de saúde. Lá em Naum, capítulo 1 Versículo 7 Jeová diz Jeová é bom Uma fortaleza No dia da aflição. Conseguem perceber Que garantir esse texto nos dá? Sim. Que quando você, quando eu Quando todos nós Passamos um problema difícil na vida Jeová entende O que nós estamos passando Então, fique tranquilo Jeová entende O que você está passando E agora existe uma outra Situação que nós passamos Todos nós também Em estresse e solidão. Irmãos, mesmo nós hoje Que servimos a Jeová Vez por outra Podemos ter esse tipo De sofrimento. Por exemplo, pode ser que você Se sinta sozinho Por ser solteiro Pode ser que você se sinta sozinho Por causa de um divórcio Por causa da morte Ou por causa da morte De alguém que você amava Mas quando acontecer algo Nesse sentido Nunca se esqueça Da esperança Que Jeová nos dá E continue também A fazer o máximo No ministério Atos 20 35 Nos dá uma ideia Muito boa nesse ponto Não é verdade? Há mais felicidade em dar Do que há Em receber Então quando você Enfrentar esse tipo De desafio Confie em Jeová E continue esse empenho Em fazer o máximo No ministério E a sabedoria divina Vai nos ajudar Nesse ponto A não entrar em desespero E acabar tomando Alguma decisão Precipitada Quando nós estivermos Desanimados Nós não devemos Pedir a Jeová ajuda Devemos suplicar A Jeová Por ajuda Porque Jeová Com certeza Sempre, irmãos Sempre vai nos ajudar Jeová é aquele Que pode nos dar a paz Que cede todo o pensamento Então, uma outra ajuda Que nós temos Está aqui Nossos irmãos Da connegação Eles vão nos ajudar Quando a gente Se sentir, por exemplo Sozinho, né? Se você está aqui Na reunião Você vai se sentir sozinho? Com certeza não Então esteja aqui Nas reuniões É aqui Que você vai conseguir Então o fortalecimento Espiritual Que você precisa Irmãos Então Conseguiram perceber Como a sabedoria divina Ajuda na nossa vida? Nós vimos então Nesse discurso, né? Vimos, por exemplo Como a sabedoria divina Ajuda os jovens Ajuda vocês, jovens A não Enfrentar as consequências De uma decisão errada Se não levar em conta Em conta Princípios bíblicos Na vida Um segundo ponto Que nós vimos Como a sabedoria divina Ajuda marido E esposa Vimos que é essencial A boa comunicação Vimos lá o exemplo De Abraão e Sara Que sempre Tratavam Um ao outro Com respeito E dignidade Que mereciam Então isso fortalece O casamento E vimos por último Como que nós podemos Aplicar a sabedoria divina Quando enfrentamos Sérios desafios Na vida Vimos que se aplicarmos Os conselhos A sabedoria divina Em qualquer dificuldade Que nós passemos Jeová Sempre Vai nos ajudar Vimos lá Na 1.17 Jeová Entende O que nós estamos passando Então irmãos Vamos agora Um texto concludente Tiago Capítulo 1 Versículo 5 Vai nos resumir Muito bem Como a sabedoria divina Nos ajuda Abra por favor Sua bíblia Tiago Capítulo 1 O versículo 5 Tiago Capítulo 1 Versículo 5 Diz assim Portanto Se falta sabedoria Algum de vocês Que ele persista Em pedi-la a Deus Pois ele dá A todos Generosamente Sem censurar E lhes será dada Notaram? Então A sabedoria Sabedoria de Jeová Irmãos Ela é sempre justa Sim Ela vai nos ajudar Em qualquer situação Na nossa vida Então Continue A orar a Jeová Pedindo sabedoria Se você enfrentar Alguma dificuldade Em algum problema Continue A pedir A orientação De Jeová Que com certeza Jeová vai nos ajudar Se fizermos assim Irmãos Nós sentiremos então A alegria De ser amigos De Jeová Agora E para sempre Aplausos De Jeová 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 De Jeová